A depressão de Diego vai atingir o norte de França esta sexta-feira. A tempestade não vai passar em Portugal continental, mas os efeitos indiretos vão fazer sentir-se com chuva forte nas regiões norte e centro. Chama-se Diego e é a depressão que vai alterar o estado do tempo esta sexta-feira, sobretudo nas regiões norte e centro. Segundo o IPMA, a tempestade vai atingir o norte da França e não vai passar em Portugal continental, mas os efeitos indiretos vão fazer sentir-se com água a ser fortes. É esperado céu muito nublado e chuva intensa e na zona do Minho e Dor Litoral os aguaceiros poderão mesmo cair com alguma intensidade. No que toca às temperaturas, as máximas vão rondar os 17 graus em Bragança, 18 em Lisboa e 19 em Évora, Beja e Faro. Para sábado, está prevista a continuação de céu muito nublado e chuva nas mesmas regiões. Já na noite de domingo para segunda-feira, as previsões do Instituto indicam precipitação forte de norte a sul que está associada a sistemas frontais que vão passar pelo território. Apesar do cenário chuvoso, as temperaturas vão subir e podem mesmo ultrapassar os 20 graus em quase todo o país.